Não existe evolução. Na verdade, o que existe é apenas adaptação. Essa é uma fala que você pode, com muita frequência, ouvir diretamente da boca de criacionistas. Que a evolução não existe, não acontece. O que acontece, na verdade, é adaptação. Bom, os criacionistas que dizem isso, na verdade, eles não fazem a menor ideia sobre o que eles estão falando. Afinal de contas, o que seria, então, essa tal de adaptação? Bom, nós poderíamos já começar a tentar definir a ideia de adaptação a partir do ponto de vista da biologia evolutiva. É claro que, muitas vezes, se nós pensarmos no conceito de adaptação, a partir da fisiologia, por exemplo, ela pode ser um pouco diferente. Mas, da perspectiva da biologia evolutiva, nós definimos uma adaptação como uma característica ou comportamento nos organismos que aumentam a aptidão de seus portadores e que teria evoluído por seleção natural. Então, essa é a definição que nós temos para o conceito de adaptação. Claro, com algumas reservas, talvez um ou outro biólogo possa discordar disso em alguns pontos, mas, no geral, esse seria o conceito que nós trabalhamos. Muito bem, eu disse que a adaptação é uma característica que aumenta a aptidão de seus portadores. Mas o que seria essa tal aptidão? A aptidão seria nada mais do que uma medida simples do sucesso reprodutivo de organismos, de indivíduos, segundo o qual esses organismos sobrevivem e geram um maior número de descendentes férteis nascidos vivos. E também apresenta uma maior contribuição para a manutenção do fundo genético de sua população. Então, essa seria também a definição de aptidão, o que a gente chama de aptidão darwiniana. Portanto, adaptação são características que aumentam essa habilidade dos organismos de sobreviverem e deixar descendentes. Mas a pergunta que fica é a seguinte. Todas as características dos organismos, elas são adaptativas? Ou seja, todas elas foram frutos da seleção natural? Essa é uma pergunta interessante. E muitos biólogos entendem que, embora a gente possa compreender, de uma forma geral, a adaptação dos organismos, como originada a partir da seleção natural, há outras características que, na verdade, elas não têm necessariamente ligação, pelo menos não direta, com a seleção natural. E que, portanto, elas seriam características não adaptativas. Mas, sobre essas características não adaptativas, a gente volta a falar daqui a pouco. Vamos entender algumas generalidades das características que são adaptativas dos organismos. O primeiro ponto é que as adaptações, elas ocorrem dentro de uma disponibilidade genética dos organismos. Ou seja, ela tem aí um certo limite para ocorrer. Então, não são qualquer mudanças que ocorrem de forma completamente aleatória na natureza. Na verdade, existe aí uma certa restrição, de fato, para a ocorrência das adaptações. Um exemplo, nós poderíamos nos perguntar por que não existe, por exemplo, um animal, um vertebrado, que tenha, por exemplo, os seus dois membros locomotores da frente, como, por exemplo, os seus braços, as suas pernas, e também um par de asas adicional nas costas. Na verdade, quando a gente olha para a natureza, tanto para pterossauros, quanto para as aves atuais, ou até mesmo para o morcego, o que nós observamos é que as asas desses animais, na verdade, são modificações dos membros dianteiros. E nós não observamos um terceiro par de membros surgindo nas costas, como, por exemplo, da mitologia, como, por exemplo, do Pegasus. Bom, isso acontece justamente por esse fato que eu mencionei, que as adaptações vão ocorrendo ao longo da história dos organismos, de maneira a tentar trazer aí um certo tipo de ajuste, né? Não que isso seja algo direcionado, mas esses ajustes vão surgindo ao longo da história da evolução dos organismos e eles vão trabalhando em cima daquilo que já está mais bem estabelecido naqueles organismos e que é mais difícil de sofrer mudanças profundas. Ou seja, ele trabalha em cima dessa disponibilidade genética. Além disso, as adaptações dos organismos são anacrônicas. Quer ver um exemplo? Existem algumas espécies de plantas que dão frutos muito grandes na região da América Central, como, por exemplo, a anona purpúria. Esses frutos são frutos muito grandes e que eles necessitariam os seus sementes para serem dispersas de animais de grande porte que não existem mais hoje em dia na região, com exceção de animais, obviamente, que foram introduzidos em tempos históricos, como gado ou cavalo. Porém, os animais que de fato são animais nativos, eles geralmente são animais pequenos e que não são capazes de fazer um grande transporte ou dispersão das sementes desses frutos. Bom, isso acontece porque, na verdade, essas plantas provavelmente evoluíram junto com outros grupos de animais que ainda estão extintos hoje em dia, que eram animais de grande porte. Portanto, essa adaptação que essas plantas adquiriram de produzir esses grandes frutos foi em função de um outro contexto evolutivo que hoje não existe mais, ou seja, os animais de grande porte da chamada megafauna do Pleistoceno ou megafauna do Quaternário, como preguiças gigantes, os probocídios, dentre outros grupos de animais. Provavelmente, esses grandes animais é que eram responsáveis pelo transporte, pela dispersão dessas sementes. E como eles se extinguíram há pouco mais de 10 mil, 15 mil anos atrás, então, hoje em dia, essas plantas não têm mais um dispersor natural. Além disso, existem algumas questões nas adaptações que nós poderíamos dizer que seriam como se fossem imperfeições, embora a gente tenha que tomar cuidado com o uso dessa palavra e definir bem a ideia de perfeição na natureza ou de imperfeição. Mas vamos tomar o sentido dessa palavra de perfeito para aquilo que, muitas vezes, se passa na cabeça de uma pessoa religiosa. Como, por exemplo, a ideia de um melhor design possível, por exemplo, para um determinado tipo de organismo. Vamos pensar dessa forma. Se nós levarmos o conceito de perfeição nesse sentido, de um design que, na verdade, seria o melhor design possível para aquele tipo de organismo, para aquele tipo de ambiente, nós vamos observar que, na verdade, há muitas imperfeições na natureza, que nem sempre os designs que nós encontramos, de fato, são designs que seriam os melhores possíveis. Na verdade, o que acontece seria um tipo de ajuste que torna ou que aumenta o sucesso reprodutivo daqueles organismos, mas que não necessariamente é o melhor possível. Um exemplo clássico disso é em relação à evolução do nervo laríngeo. Esse nervo laríngeo surgiu, primeiramente, nos ancestrais, que tinham forma de peixes. E, no caso, quando esse nervo surgiu, e até hoje isso acontece, ele passava lá nos peixes partes desse ramo por trás de estruturas chamadas arcos arteriais, que corriam em direção às branquias. Acontece que, durante a evolução, esses arcos, que eram arcos branquiais, eles se transformaram, evoluíram, na verdade, para outras estruturas, no caso dos mamíferos, que nós chamamos de ducto arterial. Neste caso, o sexto arco branquial, especificamente, que teria evoluído para o ducto arterial. E esse ducto arterial fica, na verdade, muito próximo ao coração. A questão é que o nervo laríngeo, uma parte dele ainda continua passando por trás desse antigo arco branquial, que hoje está modificado no ducto arterial dos mamíferos. E, por isso, no mamífero atual, é possível perceber que o nervo vem da região da cabeça, passa pelo pescoço e ele dá uma volta, rodeia por trás da horta dorsal e retorna, então, para a região da laríngea. E tudo isso acontece simplesmente por uma questão histórica, ou seja, por questões de restrições filogenéticas e evolutivas. Seria muito mais fácil, se houvesse, caso houvesse um planejamento dessa estrutura, criar uma estrutura onde esse nervo não precisasse fazer toda essa volta para passar por trás desse ducto arterial. Visto que, por exemplo, em animais de pescoço muito longo, como as girafas, por exemplo, esse nervo necessita ser alongado por conta justamente do alongamento do pescoço das girafas para poder dar toda essa volta e passar por trás desse ducto arterial. O que mostra que, na verdade, as estruturas, as adaptações dos organismos são imperfeitas. Agora, alguns pesquisadores já chegaram a fazer muitas críticas a essa ideia de adaptação da forma como nós a concebemos. Como, por exemplo, o paleontólogo Stephen Jay Gould, junto com Leont, em 1979, escreveram um artigo onde eles fizeram algumas críticas a essa ideia de que todas as características dos organismos seriam adaptativas. Existem características que surgem, provavelmente, por um processo chamado de deriva genética, que é a perda aleatória de genes ou de alelos, e que faz com que alguns desses genes, então, sejam perdidos, alelos sejam perdidos e outros sejam fixados em uma população. Também existem alguns casos em que as características dos organismos podem ser apenas consequências das leis da física ou da química, como, por exemplo, a cor vermelha do nosso sangue, de nossos vertebrados em geral, que, na verdade, ela é apenas uma consequência da presença do ferro, uma consequência química e física, e não necessariamente porque ela é vantajosa. Existem também outros efeitos, que são chamados de efeitos de ligação de locus, ou de loci, como nós chamamos, que seriam genes ou alelos, que são variantes de genes que estão muito próximos num cromossomo, e, às vezes, um desses genes pode ser um gene que traz uma característica desvantajosa para um organismo, no entanto, como ele está muito próximo de outro gene no cromossomo, no DNA, que traz uma característica muito vantajosa para o organismo, então, esse gene acaba sendo mantido por conta dessa proximidade, que é o que, às vezes, a gente chama de efeito carona. E também o simples fato de haver aí uma questão histórica envolvida, ou seja, os organismos mantêm algumas características pelo simples fato de haver restrições filogenéticas ou históricas, que é o exemplo que eu dei lá atrás também, em relação aos membros. Por que não há asas sendo criadas, um terceiro par de membros, em organismos invertebrados, por exemplo? Simplesmente porque o programa de desenvolvimento embriológico dos organismos talvez seja muito mais difícil ocorrer mudanças, mudanças que gerem o surgimento de um terceiro par de membros, do que, é muito mais difícil de acontecer isso, do que mudanças num próprio par de membros já pré-existente. Além disso, o paleontólogo Stephen Jay Gould, e também com outros autores, também propuseram um conceito chamado de exaptação, para poder diferenciar, então, de características que são adaptativas daquelas que não são adaptativas. Segundo esses autores, adaptações, elas seriam aquelas características que aumentam o sucesso reprodutivo de organismos que teriam se originado por seleção natural. E a exaptação seria um termo, então, segundo esses autores, utilizado para se referir a características que não necessariamente têm origem a partir da seleção natural, e que seriam características também que surgiram a partir da coopção de estruturas. Ou seja, estruturas que anteriormente tinham uma função no organismo e que passaram a exercer uma outra função. Claro, essas características pré-existentes que foram cooptadas, elas podem se originar tanto por seleção natural, quanto por outros processos que não necessariamente envolvam a seleção natural. Mas o mais importante, então, no conceito de exaptação, seria que há, na verdade, uma coopção de uma característica para exercer uma outra função que não era a função original. Alguns exemplos de exaptação que é dada, inclusive, pelo próprio Stephen Jay Gould, incluem, por exemplo, o caso das penas das aves, que hoje elas têm funções que incluem tanto a termorregulação, mas também funções relacionadas ao voo. Muitos paleontólogos e biólogos acreditam que, na verdade, lá no início da evolução das aves, que vieram de grupos de dinossauros terópticos, essas penas não tinham, na verdade, a função de voo. Na verdade, muitas evidências mostram isso, que as penas já estão presentes em grupos de dinossauros que não tinham essa capacidade de voo. O que indica que, na verdade, elas tinham, então, outra função do que simplesmente uma aerodinâmica. Essa função, originalmente, estava relacionada, como eu já disse, à termorregulação. Um outro exemplo de casos de mudança de função de coopção de estruturas seria os próprios ossos de nós vertebrados. Hoje em dia, ele tem uma função de dar também estrutura, suporte para o nosso corpo. No entanto, no início, muito provavelmente, os ossos, o esqueleto mineralizado, ele teve aí uma função inicial de armazenamento de minerais. Assim como os nossos próprios membros locomotores, que hoje em dia também exercem uma função de locomoção em ambiente terrestre, no entanto, no início da evolução dos tetrápodes, que seriam nós, todos os animais vertebrados que têm quatro membros locomotores, isso inclui alguns tipos de peixes que respiram por pulmões. Na verdade, lá no início da evolução desses peixes, esses membros locomotores, eles não tinham, obviamente, uma função de locomoção em ambiente terrestre, mas sim de locomoção em ambiente aquático. E também temos um caso muito interessante, que é em relação ao panda. O urso panda, ele tem aí um tipo de dedo falso, chamado de falso polegar, que faz com que esse panda, então, ele seja capaz de ter um polegar opositor. Então, ele tem aí um falso polegar opositor. Na verdade, esse sexto dígito que o panda tem, na verdade, não é um dedo, de verdade. Ele é, na verdade, uma modificação que ocorreu em um dos ossos da mão do panda. Portanto, nós podemos concluir os seguintes pontos. O estado de uma característica é uma adaptação quando a sua posse confere maior aptidão ao organismo em relação aos seus pares na população. O segundo ponto é que a sua manutenção na população também depende da seleção natural. Mesmo que ela não tenha se originado diretamente a partir da seleção natural, mas ela depende da seleção natural para ser mantida na população. Então, por isso, alguns autores entendem que, sim, todas as características são adaptativas nesse sentido. E um terceiro ponto é que uma característica pode, eventualmente, ser cooptada para exercer uma nova função, que é o que nós chamamos de exaptação. Bom, gente, então espero que tenha ficado claro algumas ideias a respeito que nós temos de adaptação. Deu para perceber, então, o quanto que a adaptação tem tudo a ver com a evolução? Se você fala que o organismo se adapta, você está dizendo por tabela que esse organismo evolui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.